Hoje eu vim trazer pra vocês uma análise, uma análise muito rápida e um resumão pra fazer vocês entenderem o que é o jogo Hyperscape Que é o novo jogo da Ubisoft, esse jogo é um Battle Royale Sem mais alongas eu já vou começar a falar logo que a gente não enrola e o vídeo ficou bem curtinho, bem interessante de se ver Então vamos lá Primeiramente, é um FPS rápido com muitos pulos e variação de movimento no ar Você pode dar double jump e você usa uns certos poderzinhos também Bastante coisa, você meio que plana dependendo, você pode usar coisinhas no chão pra pular mais alto, dentre várias outras coisas Os squads do jogo são de 3 jogadores, mas vai ter uma fila solo no futuro, tá? Então é só a gente aguardar porque o jogo foi lançado agora, né? Por curiosidade, é o primeiro Battle Royale que é o mapa 100% urbano e ele suporta 100 jogadores por partida Diferentemente dos outros, o mapa é uma cidade dividida em distritos E ao invés da zona de perigo, depois de um certo tempo, esses distritos vão aleatoriamente desaparecendo do mapa Até sobrar só um Quando sobra só esse distrito, surge uma coroa e quem ficar com ela por 45 segundos ou matar todos do mapa vence Porém, a localização de quem possui essa coroa é revelada a todos Então não é uma tarefa muito fácil você pegar essa coroa e sobreviver esses 45 segundos com ela Os poderes do jogo não são de propriedade dos personagens, como a gente geralmente tá acostumado Até mesmo no Free Fire, que é um jogo muito comum aqui no Brasil Mas são os hacks Os hacks são power-ups que você acha espalhados pelo mapa E esses power-ups eles podem ser melhorados cada vez que você coleta um igual Então você vai upando esse power-up de nível No seu inventário você pode carregar dois hacks Podendo ser esses tantos poderes defensivos como agressivos, tipo ficar invisível, criar uma parede Dentre várias outras coisas Além desses poderes, você pode subir o nível da sua arma da mesma forma que esses hacks E a munição do jogo, ela serve pra todas as armas Não tem, por exemplo, munição de sniper e munição de pistola Não, a munição da sniper e de qualquer outra arma vai ser uma só E você não tem aquele sacrifício de ficar procurando a munição certa É muito bom isso Os personagens, eles tem relativamente muita vida Então você não vai morrer com qualquer bala que você tomar Isso é muito interessante Porque tem jogo igual o PUBG Que tem uma gameplay mais diferenciada, né? Que você, dependendo do tiro que você der Um tiro o cara morre E é isso, você tem que aceitar e tal Mas esse jogo aqui tem um combate meio prolongado Entendeu? É uma gameplayzinha bem massa, bem interessante de você fazer E além disso, quando você morrer, tem a possibilidade de reviver Quando seu time matar um adversário, vai aparecer uma lápide no local E seus amigos interagem com ela pra te trazer de volta Esse é o Hyperscape da Ubisoft Que foi lançado agora dia 2 Em beta, beta... Eu não sei como é que eles estão chamando esse beta Tech beta, alguma coisa do tipo Se você gostou do vídeo, se você quer ver vídeos desse jogo no canal Por favor, deixe seu comentário aqui na descrição Curte o vídeo, dá aquela compartilhada pra explicar pro seu amigo Sem tomar muito tempo dele também Desde já, cola nas nossas lives Observe nosso Twitch Eu vou fazer muita live desse jogo ainda pra frente Então, fiquem atentos Muito obrigado por assistir até aqui Bom proveito, boa jogativa pra vocês E até a próxima Tchau, tchau